Luísa Martins vem pra cá, aliás, Pedro também vem, Clarissa, o time todo já em tela. Vou começar com Luísa, nossa analista de judiciaio, claro, pra dar esse olhar sobre a repercussão nesse ambiente jurídico. Luísa, é uma situação na sua avaliação que pode dificultar o cumprimento de decisões judiciais? Pode sim, Tainá, boa tarde a você, Pedro, Clarissa, todos que nos acompanham nesta segunda-feira aqui no Bastidores. Pode dificultar sim, Clarissa, desculpa, Tainá, eu olhei pra Clarissa e falei o nome dela. Mas pode dificultar sim, porque há uma avaliação de que sem uma representação no Brasil, há ordem judicial, eventuais ordens judiciais de bloqueio, de remoção de conteúdo ou de remoção, inclusive no âmbito eleitoral, né, isso pode acabar adicionando camadas de burocracia pro cumprimento dessa decisão. Por quê? Porque sem a possibilidade de notificar representantes do X aqui no Brasil, isso teria que ser feito, segundo fontes com quem eu pude conversar a respeito desse tema, por meio de cooperação jurídica internacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública. É quem faz esse tipo de intermediação quando é preciso que uma ordem judicial chegue a outro país, né, colocando essa representação exclusivamente nos Estados Unidos, na sede da empresa, esse mecanismo da cooperação internacional precisaria ser acionado pra que fosse possível dar cumprimento a essas ordens judiciais de bloqueio. Então há uma avaliação de que com essa estratégia de se tirar a representação do X aqui do Brasil, a empresa em si colocou aí um obstáculo pro cumprimento das decisões judiciais, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Tribunal Superior Eleitoral, o que, como eu falei, é muito relevante e preocupa bastante em tempos de vésperas aí de eleição, a campanha já começou, né, então a agilidade na remoção de conteúdos como discursos de ódio, ataques ao sistema eleitoral ou mesmo propaganda negativa, calúnia, fake news sobre um determinado candidato, há uma expectativa, havia, né, uma expectativa da justiça eleitoral de que essas ordens de remoção pudessem ser cumpridas em um período muito breve, 24, 48 horas, né, há acordos com as plataformas, inclusive, com algumas das plataformas, pra que seja agilizado mesmo o cumprimento dessas decisões e com essa retirada da representação no Brasil, há uma avaliação de que isso se transforma mesmo num óbice ali pro cumprimento rápido dessa decisão e que não vai ser tão fácil conseguir a remoção em 24 horas ou em 48 horas, inclusive, porque vai exigir um pouco mais de burocracia nesse caso. Então, isso tá sendo tratado dentro do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, com muita preocupação, porque, afinal, sem uma representação no Brasil, eles não têm como notificar, né, a representação brasileira pra cumprimento das ordens judiciais. E isso tem um impacto muito forte, uma preocupação muito importante, significativa, em relação à própria preservação das regras do jogo eleitoral durante o pleito de 2024, Tainá.